Mas eu vou trazer aqui pra vocês algumas das razões que são as que mais acabam criando situações onde há negativas em processos de casamento. Terceiro ponto, documentação histórica do relacionamento. Você precisa documentar esse relacionamento. Todo mundo, né? Quando você começa a namorar, você tem ali, eu brinco sempre com as pessoas, né? Cadê a sua mudança de status no Facebook? Você querer uma mudança de status dentro dos Estados Unidos é uma coisa. E no Facebook, né? Tem que ser corajoso demais pra fazer isso aí. Então isso é uma coisa que você precisa entender. Eles vão olhar com certeza suas redes sociais. Eles cada dia mais pesquisam nas suas redes sociais. Eles vão querer saber o que aconteceu. Quem é essa pessoa que tá querendo entrar nos Estados Unidos? Quem é essa pessoa que tá querendo estar dentro do território americano? Se casando com um americano ou uma americana? Quem é essa pessoa historicamente? O que ela fez na vida dela? Existe alguma coisa que possa trazer risco à segurança nacional? Porque se trouxer risco à segurança nacional, o casamento acabou, tá? Você pode continuar casado em outro país. Mas nos Estados Unidos você não vai conseguir entrar. Esses são pontos que você precisa demonstrar. Como você conheceu o seu marido ou a sua esposa? Como você continuou esse relacionamento? Quais foram as comunicações que vocês tiveram? Quais foram os meios de comunicação? Quantas vezes vocês se viram? Fotos disso? Qual foi o histórico desse relacionamento? É muito importante você demonstrar. Por fim, o famoso I-864, né? Que é o formulário, o F-David de suporte. De suporte financeiro. De capacidade financeira. De suportar o seu parceiro ou a sua parceira dentro dos Estados Unidos. Enquanto ele não puder trabalhar, porque, obviamente, os Estados Unidos não querem que você esteja dentro do território nacional servindo de parasita, né? Chegando, ah, não, eu vou usar um benefício aqui, outro benefício ali, outro benefício aqui, a saúde, enfim. Não é pra isso que você está se casando. Então eles querem saber se a pessoa que está se casando, se o americano que está se casando, ele tem capacidade financeira. Se ele não tiver, ele vai ter que ter um sponsor, uma pessoa que se responsabilize financeiramente por aquela pessoa que está casando com você ou com a qual você está se casando. Aliás, eu responsabilize por você para que você possa casar com essa pessoa e sua documentação precise ser, possa ser analisada devidamente, seja pelo consulado ou seja pela imigração americana. Eu sugiro sempre que as pessoas façam esse processo consular, por uma série de razões. Primeiro, porque vai demonstrar que você está dentro do seu país com uma boa fé imensa. Antes de sair do seu país, você está pedindo autorização para ir para os Estados Unidos, morar com o seu marido ou com a sua esposa, mediante o casamento que já aconteceu. Ou se você quer ir para se casar nos Estados Unidos, faça o visto cá antes, onde você vai pedir, que é o visto de fiancé, de noivo, né? Onde você vai ter um tempo para se casar dentro dos Estados Unidos e aí sim fazer todo o protocolo do seu documento. Faça isso com o profissional, não vá muito nessas questões processuais para assessorias, processos mais pesados, assim, eu acredito que, visto de turismo, visto de estudante, mas alguns outros vistos mais pesados, algumas coisas mais sérias que requerem aí uma especialização maior, procure um profissional que conheça disso, tá? Se você vai fazer no Brasil, procure um advogado brasileiro. Se você for fazer nos Estados Unidos, procure um advogado americano, com certeza absoluta, ele vai saber te direcionar direitinho quais são os passos, qual é a estrutura que você pode seguir, quais são os melhores caminhos que você possa, que você pode seguir, que você pode fazer. Com certeza, o seu resultado vai ser totalmente diferente. Com certeza, o seu resultado vai ser totalmente diferente.